Fala aí meus amantes apaixonados do mundão cripto, quem tá trazendo pra vocês mais um vídeo de arrumar uma moeda que pode nos fazer milionários pessoal. Vou chamar a atenção pra vocês da terra aluna clássica, a LUNK, que meu amigo tá explodindo na alta aqui no CoinMarketCap, ela tá 0,0003379, acho que é uma apanhada de todas as exchanges, ela chega a 2.2 bilhões de dólares, é isso mesmo que você tá ouvindo, 2.2 bilhões de dólares, só o volume das últimas 24 horas é de 1 bilhão 470 milhões de dólares, é muita grana, mas é muita grana, e eu vou falar pra vocês, eu fico arrependido que eu não coloquei mais dinheiro na terra aluna, eu fui cauteloso, como eu sou sempre cauteloso, coloquei um dinheiro que era bom, mas não era pra explodir na alta assim, eu só soubesse tinha colocado uns 10, 15 mil, 20 mil, sei lá, uma coisa maluca dessa aí, porque pessoal, galera, é difícil pegar uma pernada assim, e eu começo a acreditar realmente 100% que ela vai bater um dólar, pode anotar aí que ela vai explodir na alta até dia 12, ela deve fechar aí, se brincar, ela vai cortar um zero até o dia 12, tá? E depois do dia 12, quando implementar as queimas, ela deve cortar mais, vai ficar uma loucura o mercado, o mercado vai sim explodir na alta, pessoal, acho que realmente ela vai chegar um dólar, e vai fazer muita gente milionária, olha que coisa maluca eu tô falando pra vocês, a terra aluna pode chegar um dólar, às vezes eu falava assim, não, pode ter que ter problema e tal, aí eu botava a fé nas queimas e tal, mas eu nunca vi algo desse tipo, parece que o mercado quer que ela volte a um dólar, e possivelmente as baleias que perderam dinheiro vão empurrar esse preço como se não houvesse amanhã, porque quem tá comprando agora vai ganhar muita grana, pessoal, imagina só, olha essa subida aqui, não tem alvo mais de Fibonacci, pessoal, 1.61 de Fibo já tá batendo aqui o último alvão, que foi o pico do... aqui é o ETH dela, tá, pessoal? Eu vi uns canais falando sobre o ETH dela, mas... Ah, mas é o robôzinho e tal, não sei o que, não, pessoal, aqui, ó, ETH é onde bateu, ETH foi o 29, ela já bateu mais do que 29, se eu não me engano, ela bateu 29,890 e vai explodindo na alta, pessoal, o próximo alvo de Fibo é o 2.161, aqui fica lá no 40, ela já tá aqui perto do alvo do 31 de Fibonacci, que é o 1.61 de Fibo, e vai explodindo na alta. Porém, pessoal, eu tenho um adendo, tá? Eu tenho um adendo. É muito raro, é muito raro, não sei que seja uma exceção, e eu acho que Terra Luna é uma exceção, e eu acho que ela vai fazer assim de qualquer forma, tá? Por causa do que vai acontecer, mas é muito raro uma criptomoeda explodir na alta e não voltar pra buscar as médias móveis, tá? Olha as médias móveis, então, aqui no 16, tá quase 100% do preço da média móvel mais rápida que a de 8, então é muito raro isso acontecer. Eu também, coisa rara de acontecer, é ver o 2.61, 3.61 e o 4.236, tá? Caraca, se chegar nesse 4.236 aqui vai ser uma loucura, mas provavelmente vai passar disso e vai cortar um zero, vai ser muita alta aí, é o que eu acho, né? Antes de fechar o dia 12 aí, ele explode na alta e vem buscar aqui. Os pontos de Fibonacci foram ignorados ontem, ele até chegou a bater no 7.8, caiu por 50% de Fibo, tá? Eu não peguei essa encurtada. Na verdade, eu não tive coragem, né, pessoal, de vender e sair do mercado. Normalmente eu compro, faço recompra, faço revenda pra aumentar a quantidade de criptomoedas, só que eu não estou com essa coragem. Vou falar pra vocês, isso aqui é absurdo, é explosão de alta total. Eu acho que quem comprou aqui comigo, a galera que tava aí vendo o meu canal, que a gente tava falando nas compras aqui, depois uma compra aqui, tá feliz da vida. A galera já deve ter botado uma grana no bolso. Quem tinha perdido dinheiro com terra luna, se comprou aqui, já recuperou, se entrou mais pesado, são 176%. Se a galera aqui tá mais atrasada, tem os retardatários, que deu entrada aqui também, já deu aí 113%. É muita brutalidade, pessoal. Terra luna subindo como se não houvesse o amanhã. Eu acho que não vai parar não. Olha o tamanho desses candles, pessoal. Então, vamos esperar as queimas acontecerem. Eu acho que a galera tá comprando antes que o preço fique muito caro. Por isso que entrou essa volatilidade aí pesada. Inclusive, eu acho que as baleias não vão parar de comprar também, se você olhar pro gráfico semanal. É um pivôzão gigantesco de alta. Olha o tamanho desse candle do pivô semanal. Pessoal, isso aqui é raro de se ver. Eu vou te falar. É raro. Olha onde a média de 8 tá. A média de 8 tá aqui em 12. Foi de uma vez só e vai embora. Ela não vai parar isso aí. Isso aí, enquanto o povo tiver dinheiro pra comprar, aí vai comprando até... Mas cuidado, tá, pessoal? Pensa em proteger uma parte do capital que você ganhou. Quem tava negativo, pensa em liquidar o que tava negativo. E larga o resto pra quando ela explodir na alta. E assim vai, tá? Essa foi minha análise de terra, aluna. Se você gostou, aproveita, deixa seu like. Se você tá feliz, deixa um comentário. Se você ganhou dinheiro. Lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Fui, galerinha. Seja um inscrito do canal e aquele abraço. E aí E aí